E nós já estamos de volta com o nosso programa Manhã da Piedade aqui pela TV Horizonte, né? Nos dois últimos blocos vocês ficaram na companhia do Acir Antão, teve um bate-papo muito gostoso aí com a delegada, né? Bom, e agora vamos aqui para o nosso programa, para os últimos dois blocos de hoje. Nós começamos hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas, né? E eu recebo hoje aqui no estúdio Romeu Zema, do Partido Novo. Também estão presentes conosco aqui no estúdio hoje a jornalista e apresentadora do programa Mercado de Negócios, Michele Marri, e eu também jornalista e apresentador do programa Tribuna Livre, na Rádio América AM e também na Rádio Cultura, Paulo Azeredo. As entrevistas, gente, com os candidatos vão ser exibidas sempre nos dois últimos blocos do nosso programa, viu? Então, a partir de 11h30 da manhã, em cadeia pela TV Horizonte, Rádio América e Rádio Cultura AM. E a ordem das entrevistas foi definida em consenso com os assessores dos candidatos. E como eu disse, né, hoje conosco está o candidato Romeu Zema, que é natural de Araxá, no Alto Paranaíba Mineiro. Tem 53 anos, é empresário e acionista do grupo Zema. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo. Bom dia, Síria. Bom dia a quem está aí nos escutando, assistindo. É um grande prazer estar aqui. Agradeço enormemente o convite. Bom, antes de começarmos a entrevista, candidato, só queria passar algumas orientações. Nós vamos, a entrevista vai ser feita em dois blocos de 12 minutos cada. Além dos jornalistas que estão aqui no estúdio, nós teremos também perguntas de representantes do núcleo de estudos sociopolíticos da PUC Minas e também da Arquidiocese de Belo Horizonte e da coordenadora de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, a Cátia Castro. E no final de cada bloco, quando faltar um minuto, eu vou avisar para o senhor fazer as considerações finais. Perfeito. Candidato, o senhor é empresário e sabe muito bem da importância do capital de giro, fluxo de caixa para o bom funcionamento de uma empresa. E falando agora de Estado de Minas Gerais, a situação não é tão boa assim como uma empresa que vai bem. Como lidar com essa situação? Como resolver, como fazer com que o Estado vá bem sem esse fluxo, sem esse dinheiro? Bom, Síria, aonde falta dinheiro, falta uma série de coisas. Hoje o Estado, ele deixa a desejar no que presta serviço de saúde, de educação, de segurança, de infraestrutura. Tudo isso tem uma origem comum, a falta de dinheiro. E nós vamos ter de agir imediatamente para corrigir esse problema. E para você corrigir problema de falta de recurso, só existe duas formas. Aumentando receitas e reduzindo despesas. Isso no mundo todo. Queremos reduzir despesas imediatamente? Nós vamos ter tolerância zero com a corrupção, com o desperdício, com os privilégios e mordomias. Isso imediatamente. Vou reduzir de 21 para 9 secretarias, 80% de redução nos cargos comissionados. Então, vai haver um enxugamento drástico na máquina pública, como nunca se viu. Isso não vai ser suficiente para resolver os problemas, infelizmente. Aumentar a receita? Vamos aumentar, mas sem ampliar impostos. Porque o mineiro já paga as maiores alíquotas de CMS numa série de produtos. A começar pela gasolina, que é o mais visível. O preço aqui em Minas é um real mais caro do que em São Paulo. E numa infinidade de outros produtos. Mas vamos aumentar a receita atraindo empresas para Minas Gerais. E não precisa ser nenhum gênio, não. Porque hoje quem quer trabalhar em Minas é maltratado, para não dizer, é considerado bandido muitas vezes pelo Estado. E como ampliar essa receita, candidato? Então, trazendo empresas. O que eu tenho visto, em todas as regiões do Estado, são empresas indo embora. Estive a semana passada na Zona da Mata, Juiz de Fora, Leopoldina, Muriaé, só empresas indo para o Rio de Janeiro. Em Uberlândia, os atacadistas, menos 8 mil empregos há dois anos atrás, quando o Estado fez uma mudança tributária que os prejudicou enormemente. Então, Minas tem maltratado quem investe aqui. Você não precisa fazer muita coisa. Pare de maltratar que muita gente vai voltar e muita gente virá para Minas. Nós somos um povo trabalhador, empreendedor. Temos até uma infraestrutura adequada. Mas nós temos hoje a legislação de ICMS mais complexa do Brasil. Então, mudar isso aí seria uma solução. Seria, exatamente. Bom, agora nós temos também uma pergunta do coordenador do Nesp, que é o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Menas. O professor Robson Sávio. Pergunta para o senhor. Candidato, Minas Gerais manteve sua economia baseada em commodities e não aproveitou a fase de crescimento econômico do país no início deste século para diversificar sua economia. Continuamos um Estado dependente das commodities. Temos uma concentração de riqueza em poucas regiões, enquanto a pobreza, inclusive em graus extremos, atinge outras tantas regiões do interior do Estado e os grandes aglomerados urbanos. Esse modelo político-econômico beneficia as elites desses setores tradicionais da economia mineira. Por outro lado, inviabiliza a expansão de outros segmentos econômicos que poderiam gerar mais riqueza a ser distribuída a todos os mineiros. Duas perguntas. O senhor está disposto a enfrentar as elites que tradicionalmente dominam a economia em nosso Estado? Se sim, como o senhor pretende fazer isso? E o senhor está comprometido com o Estado que garanta a cidadania plena a todos os cidadãos? Bom, concordo plenamente. Realmente, Minas não aproveitou o boom das commodities que nós tivemos aí na primeira década do século XXI. E, infelizmente, isso redundou no Estado que hoje ainda tem a sua atividade baseada nesse tipo de atividade. É lógico que nós queremos uma economia mais diversificada. Se há uma elite econômica que é contra isso, eu vou ser totalmente contrário. Eu atuo num ramo altamente competitivo, concorro com os maiores varejistas do Brasil e tenho de acordar cedo, trabalhar 12, 15 horas por dia, ser muito criativo, ser muito eficiente para sobreviver. E, no meu entender, isso é que faz uma economia ser eficiente e levar bons serviços para o consumidor. Quero lembrar que, se for para fazer o mesmo de sempre, eu não estaria aqui. Os outros candidatos estão aí há 20 anos e, com toda certeza, eu deixaria para eles fazerem. Eu estou aqui porque quero fazer diferente. Bom, agora, Paula Zeredo, sua pergunta ao candidato. Dentro dessa questão ainda, aproveitando até a primeira eleição que o Novo participa, em âmbito presidencial, estadual, e o partido é formado basicamente por profissionais, digamos assim, liberais, empresários, advogados, engenheiros, e é tido como um partido voltado mais para a elite. Queria que o senhor explicasse em relação a isso se o Partido Novo tem realmente ideias novas. É um partido, a gente sabe, mais liberal, voltado para esse lado. Mas quais ações o senhor pretende nessa área econômica, como empresário que é bem-sucedido, mas pensando na classe mais baixa, na classe mais pobre, que precisa hoje de trabalho? São mais de 3 milhões no Brasil e todos empregados, né? Sim. Isso não considerando os desalentados, né? Sim. Paulo, eu diria, primeiro que nós temos, entre os membros do Novo, professores, policiais, militares, nós temos uma diversidade muito grande, mas como é um partido recém-constituído, nós ainda estamos muito focados aqui nos estados do Sudeste, mas crescendo. Lembrando que nada cresce de um dia para o outro. E nós não temos os milhões que os outros partidos têm, do fundo eleitoral e do fundo partidário, para poder estar se disseminando no Brasil com muita facilidade. Então, o nosso trabalho tem sido muito mais árduo, mas o partido tem se diversificado cada vez mais. As nossas candidatas mulheres, todas são candidatas efetivas, vão ter muitos votos, diferente de muitos outros partidos que só colocam candidatas lá para poder constar. E acabam não tendo voto nenhum. E a nossa pauta social, eu digo que a grande necessidade que nós temos, não só em Minas, como no Brasil, é geração de emprego. Não adianta nós termos um posto de saúde melhor, termos o transporte melhor, a segurança melhor, se a pessoa não tem renda. Está certo, candidato. É isso que nós queremos, é trazer empregos e empresas para Minas. Isso é que vai começar a resolver o nosso problema. É lógico que sem deixar de lado a segurança, a saúde e a educação, que são extremamente importantes. Está certo. O nosso tempo está quase esgotando. Michelle Marie, sua pergunta ao candidato. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Candidato, no seu plano de governo, o senhor prevê parcerias público-privadas na educação. Como que isso pode melhorar efetivamente a qualidade do ensino que a gente tem no Estado hoje? Bom, vou te dar um exemplo. Eu estive em Teófilo Ottoni e no portal da educação consta que várias escolas têm laboratório de informática. A escola que eu visitei, Michelle, em Teófilo Ottoni, o laboratório de informática lá poderia ser considerado mais um museu de informática do que um laboratório de informática. As crianças precisam aprender a programar, a desenvolver sistema e não vai ser numa escola pública que sequer ensina bem matemática e português que ela vai aprender isso. Nós queremos que todo aluno tenha um cartão e que caso ele tenha interesse, com certeza aqueles que têm potencial vão correr atrás, que ele se matricule numa escola privada de informática no período em que ele não está frequentando a escola pública e que comece a desenvolver atividades extracurriculares que serão importantíssimas para a carreira dele. Um minuto para o senhor finalizar. E dentro da sala de aula? Essas parcerias podem mudar a realidade da sala de aula? Nós queremos melhorar o ensino que existe hoje. Nós temos já toda uma estrutura pronta de escolas. Queremos que as escolas boas, aquelas que têm melhor desempenho, tenham um reconhecimento que hoje elas não têm. Hoje, tanto a diretora, a escola boa é tratada da mesma forma que aquela que é fraca. Nós queremos que quem é melhor seja reconhecido e quem é pior seja chamado para um plano de reciclagem, para um plano de desenvolvimento a fim de melhorar. Nós não podemos tratar todos igualmente. Dentro do Estado, de um modo geral, dentro do governo, não há reconhecimento para quem é bom. Se trata todo mundo igual, tanto bom quanto ruim. E acaba caindo nessa situação atual que o próprio funcionário público acaba ficando mal visto pela população, porque os bons não são reconhecidos. Encerrou neste bloco, candidato, nós continuamos esse bate-papo, essa entrevista com o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, no próximo bloco, viu? Não saia daí.